Cuidado com seu homem Se a letra é redondinha, cuidado com esse aí Vê se não faz bolinha quando ele pinga o i Quando tocar no assunto, repare se ele ri Vê se ele fica em pé ou se senta pro xixi E quando leva susto ou quando sente dor Vê se dá uma mordidinha no lábio inferior Cuidado com seu Zé, que a coisa agora é grave O gol tá sem goleiro e ele chuta na trave Na praia quando deita, vê se fica de bruço Se joga fresco ou bom, já tá ficando russo Se chega cedo em casa, por causa da novela Seu Zé não é mais aquele, Zé, Zé tá na banqueta O Zé entra no banco pra mexer com a poupança O Zé só abre escola e é pra esperar criança O Zé esquivador, se chama Zé Maria E o Zé lá da fazenda, adora a melodia Todo Zé, é, todo Zé, é, todo Zé E a Zé, é, todo Zé Zé Mário tá no muro, Zé Carlos muito mais Seu Zé, Zé Rodeiro, coloque o pé atrás Zé Augusto, Zé Luiz, Zé Brabe, Zé Bonzinho Se é Zé, tome cuidado, pior se for Zé Vinha É, todo Zé, é, todo Zé Olha que é mesmo, Zé, é, todo Zé Zé, tudo Zé, é, todo Zé Pois o que não é, tá bom, não dá, Zé A verdade é mesmo, ó Só tem, só tem um Zé que não é, Zé Não lembra, não sei o que é Zé Não lembra, não sei o que é Zé